Cheia de Penas No meu peito Já me ficou No meu peito E este Jeito O jeito de te crer tanto Desespero Tenho por meu Desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Não te quero Eu digo que não Te quero E de noite De noite Sonho contigo Se considero Que um dia De morrer No desespero Que tenho De te não ver Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro No chão Estendo o meu cheiro E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias De chorar Por uma lágrima Tua Por uma lágrima Tua Que alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima Tua Que alegria Que alegria Tua deixaria matar Tua deixaria matar